Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui na minha piscininha, curtindo o dia com o meu neném que tá ali vendo o desenho. Daqui a pouco ele aparece, porque ele não resiste, né? Ele não consegue, ó. Escuta os passinhos. Vem, Pê! Aqui, ó. Mamãe tá aqui, ó. Você não vai vir, não? Vem! Tá quente, né, mamãe? Peraí que a mamãe vai te ajudar. Isso, meu amor, minha beijinha. Pisa lá, ó. Pisa lá na água, você vai lavar seu pé primeiro, porque senão você vai pretejar essa piscina. Vou ver o pé. Pisa aqui, ó. Vamos lavar o pé. Nossa, tem noção do pé dessa criança. Vem, filho, vai, vai. Vem cá, mamãe, vem. Senta aqui, mamãe. Vem. Vem. Não, mãe, não. Vem, filha, filha, filha. Oi. Epa! Você é um deslizinho. Tá desvistido, mamãe, filha. Ai, que delícia, mamãe. Tá muito bom, chichão, mamãe. Ai, que delícia, mamãe. Tá um deslizinho, mamãe. Nossa, vai molhar a blusinha aqui pra você ver. Não é muito rasa não, olha. Bate aqui, ó. Aproveitar que a gente tá aqui e vamos dar a limpezinha, né, Fê? Sim. E aí Woo! E aí Essa é muito cada vez É muito cada vez É muito cada vez É muito cada vez Tá querida e tá quente Muitas felicidades Vamos ver É muito cada vez É muito cada vez Olha que beleza, que beleza Nosso queridão O amigo que trouxe aquela mensagem Forte para a geração aqui R$ 25,98 Eu trouxe a minha véia no mercado Porque tem muito tempo que ela não vem no mercado Ela não aguenta andar Oi Esse aqui que a senhora gosta Ah, esse aqui é muito esquisito Aí vai comprar e não vai gostar Eu não sei por que ele tem diferente De ovo Papá ovo Eu tô sem óculos, mãe Não tô conseguindo enxergar Mas deve ser de ovo Ele é amarelo, ó Leva esse aqui que a senhora gosta Não vai comprar pão integral Não vai comprar Porque quer comer essas porcaria Aqui, ó Tem um preço bom, mãe Esse aqui, ó R$ 6,99 Cheio de grão Leva uma pessoa a experimentar E não Não, peraí Eu tenho que ver o seguinte Tem que ler a composição Se tiver farinha branca na frente É porque tem mais farinha branca Tem farinha de trigo? Mais farinha de trigo Por isso que ele é barato Quando tem farinha de trigo primeiro É porque ele tem mais farinha de trigo do que foi Não tô conseguindo enxergar Esse aqui, sim, ó Só que ele é R$ 13,00 Sem açúcar E é integral R$ 13,26 Não R$ 12,86 Mais um pacote Levar um coraçãozinho Ludo descongelado Coração Olha o preço, gente Deixa eu pegar um muskilon agora Estamos aqui esperando o jogo do Flamengo A TV já tá ali E daqui a pouco A gente vai começar a torcer pelo Mengão Continuando o vídeo de ontem De hoje mais cedo no mercado E daqui a pouco eu mostro pra vocês O resultado Vou mostrar aqui como é que tá a mesinha aqui Ó Então uma carrinha Cerventinha Poco personalizado E estamos na torcida A gente acredita O menu vai virar esse jogo hoje E a gente vai ser campeão Tá passando pipoca da Ivete Menora essa muskê, gente É rapidinho É, mas tem pipoca da Ivete Da hora que acabar a pipoca da Ivete Tem jogo Olha, o negócio tá feita, gente O Flamengo não consegue matar esse jogo Olha, inclusive o São Paulo está atacando Ai meu Deus Quase Quase Ai, gente Praticamente 0x0 O Flamengo acabou de fazer uns gols Gente, muita emoção O Mengão fez 1x0 Tá 0x0 No placar agregado E agora Agora que o jogo começou Agora que o jogo começou Fazer o que, né Vamos correr atrás De novo Não foi falta, não Bom, gente Hoje é outro dia Eu esqueci de terminar o vídeo ontem Que eu tava aborrecida com aquele jogo Não queria nem falar mais nada Sem contar que eu tava muito cansada Muito cansada mesmo Não é nem questão só de É De beber, não, gente Tava realmente muito cansada Eu tô aqui pra poder terminar o vídeo Que eu não terminei ontem E agradecer pra quem ficou até agora E me acompanhou em praticamente 2 ou 3 dias da minha vida E da minha rotina Se você não for inscrito no canal Gostou do conteúdo Nesse canal aqui tem de tudo um pouco Tem culinária Tem beleza Tem rotina Tem vlog Tem dia a dia Então se você gostou do conteúdo Me dá essa força Vai lá Se inscreve no meu canal Assiste os outros vídeos Tem bastante outros vídeos Eu me considero uma youtuber Iniciante ainda Mas já tem uns 60 vídeos por aí Dá pra vocês terem um pouco da ideia De como que é o canal E lógico, gente Com o apoio de vocês Sempre tentar melhorar mais Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau